Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é Fizzei Santos, canal RdK Pinturas E antes do vídeo começar Deixe aquele like, se você não for inscrito Se inscreva-se no nosso canal e ative o sininho Para você ficar por dentro de tudo que rola Aqui no nosso canal E hoje, aqui a gente vai fazer uma Postura, um grafiato Em cima da parede pintada Essa parede aqui, ela não tem Massa corrida É só tinta normal mesmo A gente vai riscar um grafiato Aqui nela Catamos os buracos ali A gente fez Catamos aqueles buracos com gesso Para poder Ficar bacana A gente não tem o costume de passar A fita em volta, depende do serviço Depende como que é Porque a gente já está um pouco mais acostumado Mas se você não tiver costume Foi uma das primeiras vezes Aconselho você a fitar tudo Para ficar bacana, a gente só fitou ali E passa uma fita no rodapé Para poder facilitar para tirar a onda Então Vamos fazer o serviço aí E mostrar para vocês Deixa o like hein galera Vamos que vamos E outro O Danilo vai começar ali É aplicando A gente particularmente A gente sempre gosta de aplicar de dois Pode ser parede grande Ou parede pequena A gente sempre gosta de fazer com duas pessoas Só se não tiver jeito Mas a maioria das vezes A gente prefere fazer com dois Porque é melhor E outra dica importante Eu particularmente Na agenda RTK A gente sempre começa a textura De cima para baixo Por que? Para a gente começar a riscar E cruzando de cima Para baixo Viu? Olha lá Desempenadeira De aço E depois a gente vai usar Desempenadeira de plástico São as ferramentas Básicas Para poder estar Aplicando A própria água Se necessário Vocês usam água também Para poder dar uma amolecida Na textura Para Ficar fácil A aplicação Deixa eu pegar o fone aqui É só esse pedaço Vou pôr a câmera aqui perto Olha lá Vou mostrar como Que vai se formar a mão Olha aí Olha lá E sempre vem puxando Para baixo Porque é o sentido Que depois Vai ser o desenho A ser feito Olha lá Olha lá Você tem muitas dúvidas aí Sempre Puxa ter vídeo Sobre textura Se pode aplicar Em cima de tinta Ela em cima De massa corrida Então esse aí É um vídeo Que a gente está fazendo Aplicando em cima Da tinta Vocês vão ver aí Que dá para aplicar Tranquilo Não dá defeito nenhum Aí muita gente pergunta O tempo de secagem Gente Isso aqui é uma coisa Muito relativa O tempo Para poder secar Quando Aplicou a textura Não tem um tempo certo Fique vindo Aqui ó Batendo Fazendo testa Que ainda está muito molhado Pega as internadeiras Com uma riscada Para ver se ela não está entolando É muito difícil Falar para vocês Ah é Depois de 40 minutos Uma hora Isso aí depende muito Eu não tenho O ventilador aqui A parede é com tinta Já demora a puxar A época agora é Prima Não está calor Entendeu Então Isso aí vai variar muito Do lugar onde você tiver A região O clima Parte externa No sol Vai puxar bem mais rápido Então você tem que ficar Muito de olho Não tem como explicar Aqui para vocês O tempo E assim que aplicar Você já pode Estar Vindo riscar Então aqui a gente vai vendo Mais ou menos assim Danilo deve ter o que? Ter uns Dez minutos Mais ou menos Acho que ele está aplicando Aqui a textura Aí eu já venho Pelo vera que ele já Já faz um pano E às vezes eu já consigo Vim riscando E aqui agora Eu vou fazer o teste Música Música Legenda Adriana Zanotto